Foi aberta hoje a 12ª colheita do arroz ecológico em Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul. Também foi inaugurada uma unidade de secagem e de armazenamento da Cooperativa Regional dos Assentados de Porto Alegre. Durante o evento, a presidenta Dilma Rousseff anunciou que a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, abriu uma chamada pública para comprar, por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, o arroz ecológico produzido pelos assentados. Antônio Carlos é dono dessa propriedade em Eldorado do Sul, a cerca de 20 quilômetros de Porto Alegre. Ele ganhou o direito sobre a terra com a reforma agrária. São 17 hectares, 10 deles dedicados à produção de arroz. Este ano, devem ser colhidas 1.500 sacas do grão. O cultivo é feito de forma orgânica, sem o uso de agrotóxicos. Essa área aqui é uma área que não sofre desgaste nenhum. A gente não usa nada, não usa químico, não usa nada. A vegetação vem, a gente controla ela com manejo, aproveita os recursos naturais mesmo. Antônio Carlos é um dos produtores que se uniram na Cooperativa dos Trabalhadores Assentados da região de Porto Alegre e agora comemoram o início da 12ª colheita do arroz orgânico. A estimativa dos cooperados é de que nesta safra sejam colhidas mais de 440 mil sacas de arroz para consumo e quase 30 mil sacas para semente, o que deve gerar 19 milhões de reais em valor comercializado. A presidenta Dilma Rousseff esteve na região. Dirigindo uma colheitadeira, ela percorreu uma das plantações de arroz. Também está sendo inaugurada a unidade de secagem e armazenagem da cooperativa. A construção contou com financiamento de 3 milhões e 400 mil reais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, e deve atender mais de 1.300 famílias assentadas em 18 municípios. Prestando o serviço para nós, que somos associados, é muito importante que daí consegue separar toda a produção, beneficiar toda ela e colocar no mercado um produto limpo e saudável. A inauguração da unidade de secagem e armazenagem foi feita pela presidenta Dilma Rousseff, que afirmou que a industrialização da agricultura é uma das metas de governo. Um dos temas do meu governo vai ser a questão da agroindustrialização. dar condições aos agricultores familiares do nosso país, dar condição a eles de agregar valor à sua produção e de produzir industrializando aquilo que eles plantam e colhem A cooperativa dos assentados também recebeu financiamento para a compra de máquinas e reforma do complexo de irrigação do Canal de Águas Claras, no município de Viamão, totalizando 6 milhões e 100 mil reais de investimentos. As ações fazem parte do programa Terra Forte, lançado em 2013, que pretende modernizar e industrializar assentamentos da reforma agrária. O Terra Forte já investiu 600 milhões de reais e a meta é beneficiar 70 mil famílias de trabalhadores rurais. Estar aqui hoje tem um sentido de mostrar para o Brasil que é possível sim desenvolver uma agricultura familiar de alta qualidade, beneficiando quem? Aqueles que não tinham terra. E que agora assentados vão virar cooperativas de produtores e essas famílias vão ter renda suficiente para dar vida digna aos seus filhos. Por isso, então, eu estou muito feliz de estar aqui falando coisas que vocês sabem. Mas eu não estou falando só para vocês. Eu estou falando aqui para todo o Brasil ouvir. E para todo o Brasil ouvir que essa é uma experiência que deu certo.